O mundo ao nosso redor está mudando. Geleiras estão derretendo, o nível do mar está subindo e desastres naturais estão se tornando mais frequentes e intensos. Nosso planeta está esquentando e as consequências estão se tornando cada vez mais terríveis. Cientistas alertam sobre um futuro tomado por eventos climáticos extremos, escassez de alimentos e migração em massa. A Terra, nosso lar compartilhado, está em perigo. Essas mudanças não são meramente resultado de ciclos naturais. Há um consenso esmagador entre os cientistas de que as atividades humanas, particularmente a queima de combustíveis fósseis, são as principais causas desse aquecimento rápido. Estamos liberando gases nocivos na atmosfera, prendendo o calor e perturbando o delicado equilíbrio climático do nosso planeta. As evidências do nosso impacto são inegáveis. A queima de carvão, petróleo e gás libera dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa na atmosfera. Esses gases agem como um cobertor, prendendo o calor que, de outra forma, escaparia para o espaço. Como resultado, o planeta aquece, levando a uma cascata de efeitos em nosso clima e ecossistemas. O desmatamento, a derrubada de florestas para agricultura, extração de madeira e desenvolvimento, agrava o problema. As árvores absorvem dióxido de carbono da atmosfera, atuando como sumidouros naturais de carbono. Quando as florestas são destruídas, esse carbono armazenado é liberado de volta para a atmosfera, contribuindo ainda mais para as mudanças climáticas. A Bíblia, embora não seja um livro científico, oferece uma profunda compreensão da relação entre a humanidade e a criação. Nas Escrituras, encontramos alertas sobre as consequências de desrespeitar a Terra de Deus. No livro de Apocalipse, vemos descrições vívidas de um mundo devastado por catástrofes ambientais, ecoando os desafios que enfrentamos hoje. Apocalipse 11, 18 Este versículo serve como um lembrete severo de que Deus nos responsabiliza por nossas ações, A crise climática atual é um sintoma de uma crise espiritual mais profunda, a crise do egoísmo humano. Em nossa busca por lucro e conveniência, muitas vezes ignoramos as necessidades do planeta e das futuras gerações. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 4, descrevem os tempos difíceis que virão nos últimos dias, caracterizados por ganância, egoísmo e falta de autocontrole. Características muito evidentes em nossa abordagem ao meio ambiente. A busca por ganho econômico a curto prazo geralmente ocorre às custas da sustentabilidade ambiental a longo prazo. Exploramos os recursos da Terra sem considerar as consequências, deixando para trás paisagens poluídas e ecossistemas esgotados. As consequências desse egoísmo estão se tornando cada vez mais aparentes, à medida que testemunhamos os impactos devastadores das mudanças climáticas em comunidades ao redor do mundo. Apesar dos desafios que enfrentamos, a Bíblia oferece uma mensagem de esperança. O amor de Deus pela criação é inabalável e suas promessas oferecem uma visão de uma terra restaurada e renovada. Em Isaías, capítulo 45, versículo 18, Deus declara, Porque assim diz Jeová, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou Jeová e não há outro. Este versículo nos lembra que Deus criou a terra com intenção e propósito. Ele não a criou para ser um deserto, mas um lugar repleto de vida e beleza. Esse conhecimento nos dá esperança de que nossas ações podem fazer a diferença e que podemos trabalhar por um futuro onde a humanidade e a natureza prosperem em harmonia. A promessa de Deus Um novo céu e uma nova terra Essa esperança é ainda mais reforçada em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, onde João escreve Esta passagem aponta para um tempo em que Deus fará novas todas as coisas, restaurando a criação à sua perfeição original. Essa promessa de um novo céu e uma nova terra não é um chamado à passividade. É um chamado à ação, um lembrete de que somos chamados a ser mordomos da criação de Deus e a trabalhar por um futuro onde sua vontade seja feita na terra como é no céu. O poder de Deus, restaurando o nosso mundo A Bíblia está repleta de histórias sobre o poder de Deus para restaurar e redimir. No Salmo 107, versículo 29, o salmista escreve Reduziu a tempestade a uma brisa e as ondas do mar se aquietaram. Este versículo nos lembra que Deus tem o poder de acalmar até as tempestades mais turbulentas. Assim como Deus acalmou a tempestade na Bíblia, Ele pode acalmar as tempestades que assolam nosso mundo hoje. Ele pode curar nossa terra, restaurar nossos ecossistemas e nos guiar para um caminho de sustentabilidade e equilíbrio. Mas devemos fazer a nossa parte, abandonando nossos caminhos destrutivos e abraçando a responsabilidade que Deus nos deu de cuidar de sua criação. Um chamado à ação Mordomia Diante das mudanças climáticas A crise climática é um alerta, um lembrete de que não estamos separados da natureza, mas intrinsecamente conectados a ela. Nossas ações têm consequências, não apenas para nós mesmos, mas para toda a criação. Essa constatação deve nos inspirar a agir com urgência e compaixão, abraçando nosso papel como mordomos da terra de Deus. Mordomia não se trata apenas de conservação. Trata-se de reconhecer o valor inerente à criação de Deus e nossa responsabilidade de protegê-la. Trata-se de fazer escolhas que honrem a Deus, beneficiem nosso próximo e garantam um planeta saudável para as futuras gerações. Abraçando nosso papel como cuidadores. Todos nós podemos fazer a diferença em nossas próprias vidas. Podemos reduzir nossa pegada de carbono usando energia de forma mais eficiente, escolhendo opções de transporte sustentáveis e apoiando empresas que priorizam a responsabilidade ambiental. Podemos nos tornar defensores da mudança, por participarmos da obra de pregar sobre o único governo que acabará com todas as causas das mudanças climáticas na Terra. O reino de Deus. Reino esse que terá Jesus como governante. Cada pequena ação, multiplicada por milhões, pode criar um efeito cascata de mudança positiva. Ao abraçarmos nosso papel dado por Deus, como cuidadores da criação, podemos contribuir para um futuro mais saudável e sustentável para todos. Encontrando esperança e agindo. Os desafios impostos pelas mudanças climáticas podem parecer esmagadores, mas não devemos nos entregar ao desespero. O amor de Deus por nós e por sua criação é uma fonte de esperança duradoura. Ele nos deu o poder de escolher um caminho diferente, de nos afastarmos de nossos caminhos destrutivos e abraçar um futuro onde a humanidade e a natureza prosperem em harmonia. Encontremos esperança nas promessas de Deus, força em seu amor inabalável e inspiração no exemplo de Jesus, que nos ensinou a amar nosso próximo como a nós mesmos. Trabalhando juntos, guiados pela fé e compaixão, podemos criar um mundo onde a glória de Deus se reflita na saúde e na beleza de sua criação. Nossa responsabilidade, nossa esperança, um futuro para o nosso planeta. O futuro do nosso planeta está em nossas mãos. Temos a responsabilidade de cuidar deste presente precioso, protegê-lo para as gerações futuras e garantir que todas as criaturas de Deus tenham um lugar para prosperar. Isso não é um fardo, mas um privilégio, uma oportunidade de participar da obra contínua de Deus na criação. Escolhamos a esperança em vez do desespero, a ação em vez da apatia e o amor pela criação de Deus em vez da busca pelo ganho egoísta. Sejamos a geração que muda o rumo das mudanças climáticas, deixando um legado de mordomia e um planeta onde a glória de Deus brilha intensamente para todos verem. E aí E aí Obrigado.